Eu vou deixar uma dica aqui para você se inscrever no canal Matemática, Teoria e Prática. Dê uma olhadinha aqui, são mais de 170 vídeos e ultimamente nós criamos uma playlist voltada para tecnologias na educação, entre outros relacionados a matemáticas e curiosidades. Então eu vou deixar o link lá embaixo para você se inscrever no canal.